O meu problema é que eu tenho que tomar remédio contínuo, eu tenho que ter encaminhamento e nada disso está tendo, porque a gente está com dificuldade de médico. Seria bom que o prefeito acordasse também para a vida e os vereador acordasse para a vida e viesse pelo menos fazer uma visita nesse momento aqui, nesse momento. Porque aí sim eles vão ver, né? Quando abre a agenda todo mês é assim, esse tumulto, esse vucu-vucu, essas brigas que dá. Lá dentro tem gente marcando até para cinco pessoas. Isso foi incorreto da parte das funcionárias, elas não agiram certo. Aqui põe no papel uma coisa e faz outra. Cheguei mais ou menos umas 15 para 5. E a senhora conseguiu? Eu consegui a segunda etapa das 200, que deu 200 primeira, e eu consegui a 5 da segunda etapa. Só que lá dentro não está nem no 80 ainda da primeira etapa. Então eu vou ter que esperar aqui, que eu já perguntei para ela se não agendar a segunda etapa para outro dia, né? Agendar. Aí ela falou que não, que é tudo hoje. Então eu tenho que aguardar, porque eu tomo o remédio controlado e eu preciso fazer exame para saber como é que está, né? E eu tenho que ficar aqui. Chegou o pior até? Eu não vi, mas teve gente que estava brigando aí na frente, que estava dando senha para quatro, cinco pessoas. Mas eu realmente não vi, porque eu estava lá embaixo. Eu estava lá perto do prézinho. A fila estava lá embaixo? Estava lá embaixo, passando o prézinho. Então o que ela teve que fazer? Ela teve que distribuir as primeiras senhas, entendeu? Aí o pessoal começaram a brigar, porque não tinha mais. Aí ela deu uma segunda etapa de senhas de novo. Mas normalmente daria essa segunda etapa ou ela entregou porque tinha muita gente? Eu acho que é porque tinha muita gente, porque eu nunca presenciei esse caso de segunda etapa de senha. Porque parece que era só 200 senhas, né? Aí acabou as 200 senhas e todo mundo ia ficar na fila sem senha. Aí porque é quase da briga que muita gente estava falando que estava dando senhas a mais. Mas ela falou que estava dando senha a mais só para quem tinha o prontuário dos parentes que trouxe. Foi uma confusão muito regeneralizada aqui dentro.